Música Agora é o mesmo que ele atende Está fundindo sobre a luz da luna Mas essa luz não me deixa dizer sim Que quer viver um novo morso O calendoscópio é meu coração Luz da lua e região Se não caiu um domínio o caminho Pra que sozinha eu te pergunto É outro mundo mesmo, carinha Será que um dia eu me portar? Agora é o mesmo que ele atende Está fundindo sobre a luz da luna Mas essa luz não me deixa dizer sim Que quer viver um novo morso O calendoscópio é meu coração Luz da lua e região Se não caiu um domínio o caminho Pra que sozinha eu te pergunto É outro mundo mesmo, carinha Será que um dia eu me portar? Um calendoscópio é meu coração Luz da lua e região Luz da lua e região